A pergunta que sempre me fazem e que sempre surge quando nós somos estudantes e principalmente também recém-formados é essa daqui, como fazer uma passagem de plantão. Muitos têm medo da passagem de plantão por não conseguir falar e não saber o que falar. Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como e o que a gente deve falar na passagem de plantão. Ô diretor, pode soltar a vinheta por favor? Passagem de plantão, escreve aqui, fala ali. Sejam muito bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Eu sou o Rafael Buquerque, o prof. Rafa Buquerque, e estou aqui para falar com vocês sobre este grande assunto aqui que gera muitas dúvidas e medo, principalmente nos recém-formados, não é mesmo? Enfermeiros técnicos de enfermagem. Mas antes de eu começar a falar do passo a passo, de como e o que a gente fazer na passagem de plantão, não deixa de curtir, deixa teu like aí, né, pra gente, pra ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas. Compartilha essa nossa aula, essa nossa vídeo, hoje um tanto diferente, né? Compartilha ela com teu colega, com teu colega de aula, com teu colega de plantão. Claro, aquele que a gente sempre fala, né? Te inscreve no nosso canal pra não perder nenhuma aula que nós temos ao vivo e também vídeo aula nova toda quarta-feira, às oito da noite. Vamos lá então falar de como fazer uma passagem de plantão que realmente deixa muitas dúvidas e muitas pessoas, muitas vezes não sabem o que falar, ficam nervosos, ficam nervosas e também não sabem nem por onde começar. Vem aqui que eu vou te mostrar o passo a passo. Galera, uma passagem de plantão, a gente tem que lembrar que é uma comunicação, ou seja, é o agente falando para o nosso colega, tem que ser uma comunicação verbal, né? Nós vamos falar do nosso trabalho, o que aconteceu naquele, por exemplo, naquele nosso turno de trabalho ou os turnos de trabalho. Lembrando que essa comunicação, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva. E claro que vai mudar muito de instituição para instituição. Tem locais que vão ser, por exemplo, usando instrumentos específicos, tem locais que vão ser técnico com técnico, tem locais que vão ser o técnico com o enfermeiro, tem locais que vão ser a equipe toda junta, tem locais que vão ser na beira do leito, ali do lado do paciente ou no box do paciente, como por exemplo nas UTIs. Então vai depender de como vai ser ela, de instituição para instituição. Como eu falei para vocês, pode ser que use um instrumento validado para a instituição, um instrumento específico lá, uma folha, que vai dar ali o nosso segmento de como a gente tem que fazer. Ou ainda existem, como vocês já devem ter ouvido falar, um dos instrumentos validados, que é o esbarco. Nós vamos falar dele nesse vídeo, não é esse vídeo de hoje, mas que pode ser um instrumento que você use também na sua instituição. Use sempre termos técnicos. Lembre que você é um profissional, uma profissional. Você não é mais estudante, você não é mais o estagiário. Você agora é um profissional, você precisa usar termos técnicos. E a importância de a gente também conhecer e dominar termos técnicos, é que quando a gente ouve uma passagem de plantão, a gente também saiba o que o colega quer dizer com aquele nome. Então sempre use termos técnicos, porque agora nós somos um profissional, uma profissional. E é bem importante isso que ninguém fala para nós, que é muito mais do que estar em livros. É o teu trabalho. Pensa quando tu está comunicando alguém sobre uma palavra na passagem de plantão. É o teu trabalho. Valoriza o teu trabalho. Fala de forma clara, objetiva. Use termos técnicos e não esqueça de nenhuma informação importante. E aquilo que tu estás passando para o teu colega, não esquece. É o teu trabalho. É o que você olhou, o que você observou, o que você fez durante o teu turno de trabalho. Valoriza isso e não esquece que é o teu trabalho. Bom, eu vou falar para vocês agora o que nós precisamos falar numa passagem de plantão. Eu falei para vocês o como e agora nós vamos falar o que a gente precisa passar nessa passagem de plantão lá para o meu colega. Seja em grupo, seja para o meu colega técnico, para o meu colega enfermeiro. Lembrando sempre, numa passagem de plantão tem que existir a identificação do paciente. O nome completo do paciente e o leito, certo? Precisa identificar esse paciente para o meu colega. Até porque isso é uma das metas internacionais de segurança do paciente. Ou seja, nós identificarmos a meta número 1, identificação do paciente. Lembrando que a passagem de plantão, ela é um local em que a gente emprega várias metas internacionais de segurança do paciente. E ela mesma, a própria passagem de plantão já é uma segurança para o nosso trabalho, para o trabalho do nosso colega e, obviamente, para o paciente, né? O que mais a gente precisa falar? Sobre patologia, o motivo da internação do paciente. Se ele internou, por exemplo, para fazer uma cirurgia, ele também pode ter outras patologias. Ah, internou para fazer uma apendicectomia, né? Pelo apendicite, né? Ou seja, vai retirar o apêndice devido a apendicite. Mas ele pode ter outras patologias, hipertensão, diabético. Então, fala em todas as patologias, não somente o motivo da internação, mas também como as patologias de base que nós chamamos. Se ele é diabético, hipertenso, paciente neurológico, tem algum déficit neurológico e etc. Não te esqueça disso. O relato, como eu falei para vocês, deve ser claro, breve e objetivo. Nós não vamos ficar lá numa passagem de plantão uma hora, duas horas. A gente acaba, às vezes, ficando, a gente sabe, né? Mas a gente precisa ser claro e objetivo. E sempre passando as informações do paciente no sentido céfalo-podálico. Céfalo, cabeça-podálico, lá na pontinha dos pés, sempre nesse sentido, né? Falando o que tem aqui, depois falando o que tem aqui, depois falando o que tem aqui e assim por diante. Sentindo sempre céfalo-podálico para manter uma organização, inclusive, na tua cabeça, mas na cabeça também do teu colega, né? A gente tem que falar dos dispositivos, né? Quando eu falo no sentido céfalo-podálico, é falando tudo isso que eu estou falando nesse sentido. E, claro, falando dispositivos. Como assim, professor, dispositivos? Claro, drenos, sondas, acessos venosos periféricos, acessos venosos centrais. Ou seja, qualquer dispositivo que o paciente tenha, nós precisamos passar na passagem de plantão. Sobre as infusões também. Aonde está sendo infundido isso? O que está sendo infundido? Qual é o volume? Qual é o gotejo daquela infusão? Precisamos também passar na passagem de plantão. Os exames. Esse paciente, ele fez exames no teu turno? Ele vai para algum exame depois, quando estiver lá no turno do teu colega? Lembrando sempre que, quando a gente passa sobre exames, nós precisamos falar que exame ele vai fazer, que horas ele vai fazer, ou seja, fez, claro, né? E se tem algum preparo para o teu colega fazer com o paciente naquele exame. Muito importante, muita gente esquece. Coletas. Sim, teu paciente coletou exames de sangue? Ou vai coletar exames de sangue, por exemplo? Existem muitas passagens de plantão que as pessoas esquecem o que, por exemplo, aconteceu fora a enfermagem, que é uma coleta de sangue. Muitas vezes a coleta de sangue numa instituição é feita por um profissional, por exemplo, do laboratório específico, só que a gente se esquece de passar no plantão. Hoje, tu vai dizer, ou o teu colega diz, não, porque tu não passou na tua passagem de plantão. Então lembrem disso. Se coletou no teu turno, passe para o colega. Ou se vai coletar, tem alguma coleta programada, também passe para o teu colega. Sobre prescrição, sempre passe para o teu colega aquela prescrição vigente daquele turno, não uma prescrição vencida, né? Porque às vezes acontece também a gente passar uma prescrição vencida. E na prescrição, seja ela eletrônica, seja ela manual, passe ela aprazada já com os horários, mesmo que sejam os horários do turno do teu colega, porque tu vai fazer um aprazamento da prescrição. Nisso vai ajudar num cuidado de excelência, num cuidado mais seguro, de novo, para ti, teu colega, e claro, para o teu paciente, né? As intercorrências. Muitas vezes a gente se esquece de colocar ou de falar, verbalizar e de registrar, não esquece, as intercorrências. Pois é, passam as intercorrências, muitas vezes pelo nosso nervosismo, pela correria que deu, a gente não coloca as intercorrências. Não deixe de colocar e de falar as intercorrências para o teu colega. Ah, se foi uma parada, se foi uma convulsão, se foi um desmaio, foi uma queda, qualquer tipo, intercorrência, nada mais é do que aquilo que aconteceu anormal com aquele paciente. Beleza? E não conseguiu fazer, esse não está em líquido. Não conseguiu fazer alguma coisa? Fale para o teu colega. Durante muito tempo na enfermagem, eu vi que muitos, alguns funcionários, alguns colaboradores, alguns técnicos, os enfermeiros, enfim, acabavam não passando, né, ou acabam não passando o que não conseguiram fazer durante o plantão. Por vergonha, por medo de represália, por medo de falar mal dele depois. Só que é o seguinte, se tu não o fala, vai continuar não sendo feito, aquele paciente vai ficar sem aquela medicação, aquele procedimento que tu não fez, e vai ser pior para o paciente. Então, não conseguiu fazer durante o teu turno, passe para o colega. Mesmo que o colega vá fazer a cara feia, mesmo que o colega não vá gostar, mas pelo menos tu passou o plantão. E, ó, eu não consegui fazer no meu tempo, mas se tu quiser, é claro, fica disponível para ele, eu posso te ajudar, mas eu não consegui fazer durante o turno de trabalho. Lembrando sempre que a gente precisa sim perguntar se a gente tiver dúvida na passagem de plantão e também não fazer cara feia ou ficar brabo se o nosso colega faça perguntas também durante a passagem de plantão. É direito do nosso e do nosso colega fazer perguntas pertinentes sobre alguma dúvida lá da passagem de plantão. E para finalizar, eu quero deixar uma coisa bem importante que os estudos mostram. Os estudos, gente, mostram que existem falhas na passagem de plantão. E sabe quais são os motivos dessas falhas? Pressa para a hora de ir embora, muito importante, né? Omissão de coisas que deixou de fazer ou que fez, que é que a gente tem que pensar nisso também, e muitas vezes também na vergonha, timidez, enfim, de perguntar alguma dúvida. Certo, protagonistas? Esse foi, então, o nosso vídeo de passagem de plantão para te fazer a melhor passagem de plantão e ser protagonista nos teus plantões. E não deixa de deixar o teu like, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa saber os passos, o passo a passo numa passagem de plantão realmente protagonista e referência dentro de uma instituição de saúde e, ah, olha só, o diretor pode deixar mais duas videoaulas para te fazer diferente e ser um protagonista na nossa imagem. Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!